Gente, eu fiquei pensando como é que a sociedade poderia se engajar nesse processo de luta contra a violência, quando fala sociedade em geral. Quais seriam as dicas que vocês podem dar para quem está escutando, para quem está ouvindo, para a professora, o professor, todo mundo que está ouvindo aqui. Fala um pouco da cartilha, Juliana, que tu trouxe. Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo. Top 5, né? Top 5, é. Tá na moda, tudo top 5? Pronto. Top 5. A Gestos lança quatro cartilhas de direito da população LGBT. Em 2021, em agosto de 2021, a gente lança essa cartilha. E essa pergunta sobre o que fazer, né? Eu acho que é uma pergunta complexa, eu acho que tem a ver com vários processos, né? Que a gente pode pensar desde, processos coloniais, processos que envolvem também, né? Sermos um país basicamente cristão, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária é uma possibilidade de saída. Pensar uma família que tenha menos influência, porque eu acho que há uma romantização da família, né? A família que tudo pode honrar pai e mãe e não desobedeça. E essa família também que oprime, que é violenta, que nega recursos, que expulsa de casa, né? Então, acho que a gente precisa pensar também equipamentos públicos de qualidade, né? Um engajamento social, pensar movimento, pensar rede, pensar a injeção de recursos públicos, né? Nos equipamentos, nas políticas, nos conselhos. E eu acho que, de uma maneira geral, é uma visão, né? Para tudo isso, com mais respeito, com possibilidade mesmo de entender que isso é direito, isso é possível. A experiência da sexualidade é algo que se deve autorizar, né? Então, eu acho que são essas questões. E também a notificação das violências, das denúncias, a criminalização, né? A gente, como o Yudi falou, está se equiparando a racismo. Não existe uma lei federal, né? Então, cadê os processos caminhando nesse sentido, né? De punição, de justiça mesmo, de segurança. Acho que é isso. O movimento, eu faço parte do movimento LGBT Leões do Norte, né? E a gente tem um aplicativo de denúncias, né? Que ajuda nesse processo de... De acessibilidade, né? A população LGBT, que muitas vezes não consegue ir na delegacia fazer a denúncia, que muitas vezes não consegue, na escola, ver um espaço para poder denunciar, né? E, vendo os relatórios, vendo esse processo, a gente percebe, né? O quanto essas violências, elas são... É, muitas vezes, parte da falta de entendimento, de quem está oferecendo o serviço, por exemplo, né? Um exemplo, a humilhação, né? A questão vexatória, né? De você fazer apelido e tal. Isso é muito comum. Isso é o começo, por exemplo, de uma agressão física. Começa botando apelido, falando, xingando, e depois pega a pedra, joga a pedra, né? Depois pega o pau e bate, né? Enfim, e gera outras consequências. E aí, um dos trabalhos que a gente constrói dentro do movimento LGBT é a questão da formação, né? Da comunicação. Porque a partir do momento que os assuntos, eles são trazidos à tona, a gente entende que ele deixa de ser tabu, e a partir do momento que ele deixa de ser tabu, as violências, elas... O preconceito, ele diminui, né? Ele diminui. Então, as escolas, elas precisam ter espaço de discussão, né? Sobre gênero e interseccionalidade, né? Sobre raça, né? Sobre essas questões. E a sociedade, ela precisa ter acesso a isso, né? E ter disponibilidade para ser aberta, vamos dizer assim, para aceitar, para conversar, para entender. O que é que vocês acham sobre isso? Sim, mas calma. E o nome do aplicativo, tu não vai dizer nada? Sim, o aplicativo. O aplicativo é o UGID. Ele está disponível em todas as plataformas de... Obrigado. Em todas as plataformas de lojas de aplicativo, né? Para serem baixadas. É um aplicativo gratuito, né? E é justamente isso. Fora isso, o Estado, ele tem o Centro de Referência Estadual, que combate a LGBTfobia, onde as pessoas podem fazer denúncia, né? E alguns municípios já também existem esses instrumentos de denúncia, né? Então, em Recife, existe a... Não só de denúncia, mas de apoio, né? Existe a Gerência de Livre Orientação Sexual, que é a GLOIS, em Camaragiba existe, em Olinda. Mas a gente percebe também que o interior falta muito serviço, né? E aí isso acaba dificultando o acesso à população do interior. Mas é isso. Baixe o aplicativo e... Como é o aplicativo? Rugido. Rugido.